Hoje estou chateado Porque pensas mal de mim Fui mal interpretado Não, eu não, não sou assim Eu não sou assim Eu não sou assim Eu quero viver contigo Mas tu és mal de mim Eu sou o teu amigo Mas tu és mal de mim Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe Juro se fiz mal ou não Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe Juro se fiz mal ou não Tu és louca da cabeça E é que fosses sincera Porque eu já estou a saber Não te vais arrepender É o melhor para ti É o melhor para mim Já não quero viver contigo Mas tu és mal para mim Já não sou o teu amigo Porque tu és mal para mim Ah, minha mãe, minha mãe, minha mãe Juro se fiz mal ou não Ah, minha mãe, minha mãe, minha mãe Juro se fiz mal ou não Hoje estou chateado Porque pensam nada em mim Fui mal interpretado Não, eu não, eu não sou assim Eu não sou assim Eu não sou assim Eu quero viver contigo Mas tu és mal para mim Eu sou o teu amigo Mas tu és mal para mim Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe Juro se fiz mal ou não Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe Juro se fiz mal ou não Ai, minha mãe, minha mãe Juro se fiz mal ou não Obrigado